E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve no fim de semana em São José dos Campos, estado de São Paulo, na abertura do maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil, a Surdoolimpíada Nacional. A competição começou no último sábado e vai até amanhã, 7 de dezembro. Participam 740 atletas, surdos e comissão técnica de 17 estados que disputam 15 modalidades esportivas, entre elas natação, basquete, atletismo, handball e badminton, um esporte semelhante ao tênis. A realização da Surdoolimpíada tem patrocínio das loterias Caixa e do governo federal, por meio do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial do Esporte. A transmissão dos jogos está sendo feita no canal da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. O endereço é esse que aparece aí na sua tela.